Juliette grava o PocCast com Lucas Guedes e Rafa Uckmann em São Paulo, a cantora que se apresentou nesta última segunda-feira no Ginga Brasil, no show pós-jogos do Brasil e Suécia, que o Canarinho ganhou de 1 a 0, contou tudo à dupla. Em um dos três, ela fala, sempre que estava sozinha, eu adiantava um trabalho. Mas aí eu parei e agora estou assistindo série, o que eu não fazia há muito tempo. Disse Azul que assiste sempre comendo pipoca, me dou esse tempo e estou tentando retomar esse tempo para mim. É isso, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!